Meu neto tem 17 anos, sempre fazia o evangelho no lar. Agora, fala que não acredita em Deus. O que eu faço, Jorge? Ah, e se fosse um problema só seu, era tão fácil de resolver. O período da chamada puberdade, que coincide com a adolescência frequentemente, qual é a diferença? A puberdade é um período biológico, da transformação orgânica, as mudanças corporais, isso é puberdade. A psicológica são as mudanças no sentido, a adolescência é uma mudança psicológica e não uma mudança física. Costumeiramente, as duas acontecem na mesma época, nesse período aí em que acontece a puberdade e em seguida a chamada adolescência propriamente dito, é um período de muitos conflitos. Por quê? Porque, de certa maneira, o espírito, ele está despertando no corpo. Ele vem durante a infância fazendo um processo de despertamento. E quando alcança a puberdade e a adolescência, ele se assenhora do corpo como um todo. Ele descobre que, na verdade, ele está num meio que não é o dele. Então, é muito comum eles dizerem, eu não reconheço essa família que eu moro, eu não gosto da comida que põe na mesa, eu não gosto do meu corpo, eu não gosto do meu cabelo, eu não gosto do meu olho, do formato do meu nariz, eu não gosto da minha família, essa mulher que eu tenho aqui não é a minha mãe. Então, uma série de conflitos acontecem e diz a doutrina espírita que esse é o eclodir da percepção do espírito que ele está aprisionado. Então, como é que o espírito vai reagir a esse processo de prisão? Num mecanismo muito comum, mas não necessariamente em todos, um mecanismo de rejeição da sua realidade objetiva. O que faz ele? Não gosto de nada. Então, a forma que ele tem de dizer que ele não gosta é, digamos assim, negar tudo aquilo que, de certa maneira, é constituído como valor para aquela família. Se a família gosta de religião, então eu vou negar. Se a família gosta de ordem, eu não quero. Ah, qual é o estilo de música? É esse? Pois então eu vou gostar de outro. Para afirmar uma personalidade que, de certa maneira, estabeleça um confronto e, ao mesmo tempo, delimite uma característica que me dê a minha personalidade. Porque, até então, eu tenho a personalidade que os outros me impuseram. Minha mãe compra minhas roupas. Eu ouço as músicas que meu pai ouve. Então, ele vai sendo como que modelado em cima de um certo padrão. E aí, nessa hora, ele quer romper com esse padrão. O comportamento do seu neto, Marluce, não é único. É um comportamento profundamente comum nos adolescentes. Ele está com 17 anos. Então, é bastante comum que isso aconteça. Veja que eu estou dizendo comum, não estou dizendo normal. Normal é tudo aquilo que é conforme a lei de Deus. Comum é aquilo que ocorre na maioria das pessoas. Então, nós temos um comportamento comum, que é esse, de apresentar uma rejeição. E aí, você me indaga, o que fazer? O que fazer é que é o difícil. A gente até entende como é que esse mecanismo acontece. A questão é o que fazer. Melhor do que saber o que fazer, é melhor saber o que não fazer. O que não fazer, regrar, confrontar, exigir, querer colocar regra demais, você acaba esgarçando a relação e fazendo com que ele se afaste ainda mais. Então, tentar fazer com que ele se aproxime do que a gente gosta, pela via da ordem, pela via da determinação, de arbitrar as coisas, não é a melhor política. O que se poderia fazer? Uma vez que já se percebeu que ele não quer participar das coisas, que ele fala que não acredita em Deus, não dê valor demais a isso. Não dê valor demais. Ao contrário, construa os valores positivos. Ao invés de exigir dele que ele perceba isso, você aproveita as horas assim, nossa, olha que linda essa flor. Meu Deus, como Deus é maravilhoso. Não diga que ele tem que adorar a Deus, mas mostre o quanto você se torna extraordinária com a percepção da existência de Deus. E o quanto a vida dele é mais dura, mais seca, mais difícil, porque ele tenta lutar sozinho. Então, não jogue em diretas, não obrigue a que ele goste ou aceite Deus, mas você, quando puder, dizer assim, nossa, oh meu Deus, muito obrigado, olha que dia maravilhoso que Deus está nos dando. Muito obrigado, meu Deus, que coisa, olha a comida que está na nossa mesa, que bom que nós temos isso. e mostre que você leva a vida com leveza. Não mostre Deus para ele como dogma, mostre como beleza de vida. Mostre para ele que Deus para você não é um conceito, que Deus para você é o hálito da proteção, é a sensação do amor que circunda a sua vida, para que ele perceba o que é esse sentido da divindade em redor de nós, ao invés de ser uma letra morta, uma letra num papel que tem que obedecer, uma regra que tem que fazer isso. Não, Deus não é para isso, é para ser sentido, para que a gente usufrua da sua presença e tenha uma vida maravilhosa. Se a gente conseguir passar essa mensagem para ele, quando ele sentir sede, quando ele sentir fome de Deus, ele saberá onde buscar. Mas se você mostrar para ele uma realidade dura de um Deus que tem que ser obedecido, senão você vai ser punido, você vai afastá-lo ainda mais. E aí, depois que essa adolescência passar, ele certamente vai começar a se aproximar. Segundo as estatísticas do IBGE, isso acontece aproximadamente lá pelos 29 anos. É quando a gente observa nas curvas do IBGE o refluxo daqueles que estavam na não-crença se dirigindo para a crença. É a partir dos 29 anos que acontece alguma coisa, eu não sei o que é, mas nos números do IBGE é o que se mostra, em que as pessoas começam a abandonar progressivamente a negativa da existência de um criador e procuram alguma forma de crença. E, surpreendentemente, no Brasil, o Espiritismo, para os adultos, é a doutrina que mais drena indivíduos após essa idade.